Música Bom, aqui é o Alex para o primeiro, que eu diria, vídeo efetivamente do canal com conteúdo que não seja o Papo de Domingo, né? Que é uma resenha que eu estou fazendo hoje, que eu vim trazer hoje, de um perfume que eu testei no ano passado Mas que eu procrastinei essa resenha durante um tempo, porque eu queria pensar um pouco mais sobre ele e tal E pesquisar um pouco mais Mas, eu estou aqui agora para trazer uma resenha para vocês De um perfume que eu gostei bastante, é um perfume que eu coloquei como meta este ano Que vai ser o perfume que eu me darei de presente este ano Como eu me dei o Tio Antio Vip Black, eu me darei este perfume este ano Se não antes, não sei, né? Quem sabe, minha vida é uma caixinha de surpresas Quem sabe é um grande presente, né? Eu tinha um perfume que eu queria como meta este ano, dois, aliás E uma inscrita linda me mandou os dois perfumes e está para chegar Mas eu conto depois para vocês Mas, enfim, hoje é segunda-feira E, como uma boa segunda-feira, ela pede um perfume cestou Tá? Um perfume bem cestou Mas antes de eu contar que o perfume é esse Faz aquele ritual, gente, já de sempre Se inscreve, ativa o sininho para receber todas as nossas notificações Não esquece que eu tenho um Instagram Então é o arroba colecionismo e opção tem Então você me segue lá Porque, às vezes, eu aviso o que vai vir de conteúdo para cá Eu falo algumas coisas sobre os perfumes que vão ter resenha Um pouquinho lá Tem também os IGTVs que são vídeos exclusivos para o Instagram Que eu vou produzir este ano Então, assim, tem muita coisa bacana que vai rolar lá no Instagram Então, para você não perder, você vai lá e já começa a me seguir lá Para você ver tudo o que está lá Compartilha com os teus amigos o vídeo Dá um like ou dá um dislike também que ajuda Então, e é isso Então vamos lá para eu contar para vocês Qual é o perfume que eu vou fazer resenha hoje Bom, gente O perfume da resenha de hoje É ninguém mais, ninguém menos Do que um perfume que eu acredito ter sido lançado Acho que no ano de 2017 Que é o Stronger With You Da Giorgio Armani Aqui E aqui está o flaconetezinho Vamos ver se foca Acho que focou, né gente? Está focado Aqui Mas eu vou dar Vou deixar aqui uma imagem do perfume Para vocês verem e acompanharem Enquanto eu vou fazendo a resenha Eu borrifei ele aqui no papel Nesse papelzinho Para eu lembrar Porque faz muito tempo que eu usei Eu usei tipo em agosto esse perfume Para fazer o teste Então estou trazendo para relembrar E aí vem na minha mente o que eu preciso falar Bom Era um perfume que ele tem assim Classificadamente Ele é um perfume Que eu considero ele Um oriental aromático Ele é um perfume bastante oriental Bastante aromático Com muito toque de baunilha Então assim Eu considero ele Um perfume que ele Tem bastante notas assim Muitas notas Orientais assim Especiadas Mas ele também tem um lado um pouco refrescante E ele também tem uma doçura Por que eu sinto essa refrescância Porque a gente tem uma especiaria fria aqui Que é o cardamomo O cardamomo Ele dá aquele toque especiado Mas ele é uma especiaria um pouco mais aromática Então ele vai remeter a alguma coisa mais fresh Porque ele é uma especiaria fria Então assim O cardamomo é a nota que eu mais sinto nesse perfume De todas Para mim ele está presente em todo lugar A baunilha também É bem proeminente nesse perfume Mas ela é mais proeminente logo na saída Porque ele vai ter algumas notas que vão complementar isso Ele tem castanha Ele tem Canela Que assim Gente, canela virou o point A nota principal Dos perfumes masculinos Noturnos Dos últimos anos Porque assim O Amiria Privé As A Whole Wanted By Night O Stronger With You E entre outros perfumes que também tem canela Eu acho que até alguns femininos também estão tendo canela Então a canela tem sido um grande Um grande Assim Quadjuvante nas fragrâncias Quando não é a principal Né Mas eu sinto que assim Logo no que você borrifa Ele é bem docinho Ele já vem com um toque fresh Assim Moderno Refrescante Por conta do cardamomo Mas eu acho que o cardamomo Ele vem se desenvolvendo nas notas Conforme vai passando o tempo Então Ele tem uma saída bem doce Que vai misturar ali A canela Com a castanha Com a baunilha E vai ter esse toque um pouco mais fresh A canela também dá esse toque adstringente Então eu acho que em contato ali com o cardamomo Forma essa nota um pouco mais refrescante Depois que vai passando o tempo Ele vai ficando mais aromático Mais amadeirado E um pouco mais adocicado Mas um lado adocicado Menos comestível Sabe? Por causa do âmbar E ele também tem madeira de cedro Então ele vai ter um toque amadeirado Então ele vai tomando esse toque Aromático Do cardamomo Frio Mas um pouco mais amadeirado E com esse toque de âmbar Que vai segurando essa doçura Até o final do perfume Então ele é um perfume doce Mas que tem muito cardamomo Eu acho assim Que ele é um perfume que Você consegue buscar ele Em vários momentos do seu dia Você consegue usar ele pra trabalhar Você consegue usar ele pra um happy hour Você consegue usar ele pra uma balada Você consegue usar ele pra faculdade Ele é um perfume bem versátil Ele ganha essa versatilidade Justamente por causa desse cardamomo Que ele caracteriza muito esse perfume Ele pode ter canela, sabe? Mas ele é muito característica Característica esse cardamomo nesse perfume Eu acho que ele é um perfume jovial Mas eu acho que não impede que ninguém use Então eu diria que ele é versátil, sabe? Ele não é um perfume muito jovem Que vai agradar mais um público mais jovem Mas também não acho que ele Que ele vai ser aquele perfume Tipo super senhorio Então eu acho que ele Casa bem Eu acho que o meu pai usaria Meu irmão usaria Eu usaria, né? O meu sobrinho usaria Então são várias faixas detalhes Que acho que Utilizariam bem desse perfume Ele é bem gostoso Eu acho assim A fixação dele é ótima É mais de oito horas Ele projeta bem Ele projeta tipo um metro Durante umas duas, três horas Assim, fácil Não é um perfume de deixar um rastro muito grande Mas um metro Por onde você passar ele deixa, tá? Ele não é aquele perfume Que toma conta da sala Mas ele vai Onde você tiver Ele vai estar junto com você, sabe? Não é um perfume Ah, forte Não é um scandal Não é um aura De muglé Não Ele é um perfume presente Eu sinto isso muito Nos perfumes masculinos Dos últimos cinco anos São perfumes de presença Mesmo esses baladeiros Mas que ao mesmo tempo Eles têm uma característica muito forte Que é Não tomar conta do ambiente Talvez porque Seja uma proposta mais dessa modernidade De ter uma coisa Que seja um pouquinho menos densa, sabe? Não é Não é um perfume forte, denso Eu acho que já os femininos Têm mais essa característica Talvez porque Na cabeça de quem produz Na cabeça comercial As mulheres gostam mais Dessa extravagância E os homens gostam mais Da descrição Eu não acho isso Uma regra, tá? Eu acho que isso é uma Uma, assim Desculpa a palavra Mas uma cagação de regra Meio besta Mas eu acredito que o mercado Pense desse jeito Porque é muito evolutivo Do mercado Pense, sabe? Se você pensar em pegar Um scandal Um scandal by night Se você pegar mais esses perfumes Da Kik Que estão, né? Mais em voga Stronger with you True to be black As a whole wanted Eles têm menos projeção Entendeu? Ele não é tão fraca Como a projeção do wanted Mas ele é Uma projeção mais leve Mais suave Não é um perfume Tipo um estilo vintage Que projeta horrores Mesmo masculino e feminino Sabe? Mas eu acho que os femininos Estão tendo mais performance Desse modo de tomar Conta do ambiente Sabe? É um perfume Muito gostoso Eu gostei bastante Acho que dá pra usar no calor Dá pra usar no frio Ele é bem versátil Quanto a isso E eu acho que As meninas que gostam Dessa nota de cardamomo Precisa gostar de cardamomo, tá? Vão gostar desse perfume Eu acho que ele é bem Pontualmente assim Um perfume bem Assim, característico Desse perfume Esse cardamomo Tá bom, gente? Então é isso Essa foi a minha resenha Do Stronger with you Da Giorgio Armani É um perfume muito bom Provavelmente vocês vão ver Frasco dele aí Através do ano, né? Mas é isso, gente Muito obrigado, tá? Vamos começar o ano Com o pé direito É isso, gente Um beijão Fiquem com Deus E tchau Fiquem com Deus